E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senem e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui um comparativo entre duas placas de vídeo. De um lado teremos a RTX 4060 Ti e do outro lado teremos a RTX 3070. A gente vai trazer um comparativo em 5 jogos associado ao processador AMD Ryzen 7 5800X 3D, 32 GB de memória operando em 3600 MHz e a placa-mãe será uma Asus TUF X570+. Eu já peço que vocês se inscrevam no canal, ativam o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixem seu like a ajudar o nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí! Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o The Last of Us. A gente rodou em Full HD, preset no Ultra, a RTX 3070 ficou na frente com 77 de média e 48 de mínima, e a RTX 4060 Ti ficou com 61 de média e 42 de mínima. Chegamos ao próximo jogo da bateria de teste que será o Cyberpunk 2077. A gente rodou em Full HD, preset no Auto, a RTX 3070 continua na frente com 107 de média e 85 de mínima, e a RTX 4060 Ti ficou com 102 de média e 79 de mínima. Chegamos agora ao Forza Horizon 5. A gente rodou em Full HD, preset na qualidade extrema, a RTX 4060 Ti passou na frente com 127 de média e 113 de mínima, e a RTX 3070 ficou com 118 de média e 99 de mínima. Chegamos agora ao Apag-Tele-Breaking. A gente rodou em Full HD, preset no Ultra, a RTX 3070 voltou a ficar na frente com 95 de média e 87 de mínima, e a RTX 4060 Ti ficou com 90 de média e 76 de mínima. A vez agora do último jogo da bateria de teste que será o Roblox Legacy. A gente rodou em Full HD, preset no Ultra, a RTX 3070 ficou na frente com 91 de média e 56 de mínima, e a RTX 4060 Ti ficou com 77 de média e 49 de mínima. Beleza, gente? Chegamos agora ao quadro geral, o quadro que a gente soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados. A gente viu que a RTX 3070 é a ganha do comparativo com 97,6 de média. Em segundo lugar ficou a RTX 4060 Ti com 91,4 de média, uma diferença de 6,78% a mais de performance da RTX 3070 sobre a RTX 4060 Ti. Então a gente consegue ver que realmente é uma placa que vai se posicionar entre uma 3060 Ti e uma 3070. Então basicamente é uma placa que não tem uma evolução muito grande. Se a gente observasse a geração passada, onde a 3060 Ti tem a performance da 2080 da Super, a gente esperava que ao menos essa placa de vídeo da geração atual, a 4060 Ti, tivesse pelo menos a performance da 3080 normal. Infelizmente isso acaba não acontecendo. A gente vê que é uma placa que realmente fica travada naqueles 8 GB de VRAM, que a NVIDIA insiste em ainda lançar placas, vamos dizer, poderosas com esse perfil, uma placa intermediária hoje. A AMD já percebeu isso, já trouxe placa com 16 GB, com 12 GB, e a NVIDIA insiste ainda em trazer os seus modestos 8 GB de VRAM. No passado realmente 8 GB de VRAM era algo, vamos dizer, suficiente. Hoje, para você rodar jogos no Ultra, jogos em 1440p e mesmo em Full HD, no alto, coisa assim, vocês conseguem perceber que o The Dash of Heroes, no médio, gente, ele começa já a pedir VRAM. Vocês veem que ele pede 9 GB de VRAM. Quem não viu, né, vejam no canal do Paulo Gomes lá, vocês podem ver que realmente eles testaram a mesma placa de vídeo, a 3070 com 8 GB, com 16 GB, compararam e mostraram a diferença em performance, a diferença em consumo de VRAM. Então realmente a gente pode observar que realmente é uma placa de vídeo, que a 3070 é uma placa de vídeo boa, mas é bastante limitada por VRAM. E é algo que vai acontecer na 4060i. A 4060i, eu não vou dizer para vocês que é uma placa ruim, mas é uma placa que me decepcionou bastante. Eu acreditava que ela tivesse a performance ao menos de uma 3080, como eu falei para vocês, mas ela não consegue nem ter a performance superior a uma 3070. Então realmente é algo que a gente pode levar em consideração. Isso, a gente está falando de performance em rasterização, em performance que a gente não vai utilizar, DLSS, FSR, XSS, tecnologias de supermostração de resolução. Quando a gente começar a usar esse tipo de tecnologia, como o DLSS, a gente vai ver que a 4060i vai acabar tendo uma vantagem em relação a 3070. Só que nisso aí, nem todos os jogos têm suporte, nem todo mundo utiliza essa tecnologia, gosta de utilizar essa tecnologia, então realmente eu optei por não utilizar a tecnologia para mostrar a performance bruta da placa. A placa pode ir um pouco além com as gerações de quadros futuros, etc. Mas ela realmente, e na maioria dos jogos que não tem suporte a essa tecnologia, ela vai ficar travada abaixo de uma 3070. E também limitada pela sua própria via RAM também, é algo que a gente deve levar em consideração também. Essa placa de vídeo, gente, eu vou falar para vocês. Na minha opinião, ela só vai valer a pena ser comprada se ela tiver um valor de R$ 2.500 a R$ 3.000. Mais caro do que isso, não compre. Invista numa 3070, na 3060i mesmo, que vai acabar satisfazendo basicamente a performance que 4060i vai dar. Então realmente, infelizmente, há uma placa que chegou mal posicionada e realmente, é... aparentemente superfaturada. Então realmente, ela vai ter que se reajustar o valor do mercado, ela vai ter que custar basicamente o valor de uma 3060i para poder, né, ser considerada por um valor justo. Fora isso, a placa não vai valer a pena, tá? É uma coisa muito importante que eu vou trazer para vocês. Eu optei por trazer esse vídeo testando uma 3070 porque é uma placa que, teoricamente, era para superar. Eu nem quis arriscar com uma 3080. Em vídeos futuros, eu vou trazer outras oportunidades. Eu vou testar com uma 3080. Eu vou testar essa placa com uma 3070i. Tentar testar com uma placa da AMD compatível, uma 6700XT, uma 6700 normal, para a gente conseguir ver até aonde essa placa vai conseguir se posicionar. Mas a gente vai ficar uma placa que vai ficar basicamente, aparentemente, um pouquinho mais forte ou igual a 3070i e abaixo da 3070. Então a placa vai ficar ali no meio termo da 3060i e a 3070. Então a placa não consegue atingir a performance mínima que era esperado por uma 4060i em performance bruta, vamos dizer, sem utilizar as tecnologias citadas anteriormente. Beleza, gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e deixe sua opinião aqui no comentário do vídeo também. E também o que vocês esperam de uma futura 4050Ti, uma 4050, que realmente se as flores estão vindo dessa forma, com certeza vai dar o que falar às próximas placas da NVIDIA que vai vir a trazer. De repente trazer uma placa com 4GB de VRAM, uma placa com 6GB de VRAM, eu não duvido mais de nada. Beleza, gente? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho